A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser muito difícil, é um tratamento que a gente não dá garantia E eu voltei pra casa, assim, na dúvida Uma conhecida falou assim, olha, tem um outro médico Que as mulheres vão lá engravida Eu sempre digo o seguinte, evidentemente com a vontade de Deus E baseado em dois grandes pilares Todo casal sem filho vai ter seu filho Baseado no diagnóstico E na objetividade do médico Em ajudar aquele casal em resolver o seu problema Tomei o remédio Adormeci, tiraram os óvulosinhos Meu marido tinha feito a coleta dele Tem uma sala de repouso Que a gente fica na pós-cirurgia, né? Pra retirada de óvulos E mistura os embriões Do lado do consultório dele Tinha uma sala que ele chamava A sala do pintor Que ele disse que era ali que nascia a obra de arte Que era o nosso filhinho Ele considerava aquela sala Quase que sagrada Ele dava um remédio pra gente acalmar Ele dizia que a gente podia ter contração Ficar muito nervosa Então ele fala Olha, vou te dar esse remedinho Você fica tranquila Porque você vai adormecer E depois já vai estar dentro de você seu bebê O sonho de ter filhos ganhou um reforço real O rei Pelé e a esposa Assíria Conseguiram o feito em dose dupla Gêmeos A técnica foi a introdução do espermatozoide Dentro do óvulo da Assíria Nós retiramos esses óvulos dela E fizemos em laboratório A introdução do espermatozoide do Pelé Tirado do testículo diretamente Porque ele era vasectomizado E introduzimos dentro do óvulo Da mulher E depois os embriões formados Voltamos então pra dentro dela Doutor Roger, está feliz com o feito? Muito As mulheres que engravidavam O endeusavam A clínica Era toda coberta de fotografias Mães com bebês Foram levar o bebê Para o Roger ver Quando você entrava Todos os objetos Eram dourados A sala de espera Estava cheia Ele em pé Chamando todas as mulheres Para dar o resultado positivo Então ele chamava e dizia Parabéns 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 E era uma atrás da outra E eu falava Nossa, como assim? O dia era o mesmo Das pessoas que iam receber O resultado positivo E das consultas de primeira vez Então aquilo já foi mexendo Comigo e com o meu marido A gente já Pô, é aqui É o lugar Olha só quanta gente Está tudo dando certo E aí chegou a nossa vez De ser atendido E assim Entrar e você vê De cara um monte de fotos Você só vê um monte de fotos De bebê, de bebê De artistas famosos De gente do mundo inteiro Segurando seus bebês E ele entregando os bebês E aí naquele momento Você fala assim Caramba, é isso que eu quero Quero, quero muito Isso eu quero agora Ele disse Olha, você vai sair daqui grávida Se não for eu Nem Deus Raul Santos Era o pseudônimo De uma pessoa O objetivo dele era Expor o Roger Roger Abdelmacy Depois de mais de três anos Do nosso sonho De herdeiros realizado A minha esposa Teve coragem de me contar O que sofreu em suas mãos Ela me poupou Durante o tratamento Só conseguiu me contar agora Quando eu não podia Mais segurar sozinha Esse sentimento Você vai pagar caro O seu carregado Roger Farsante Seus dias de glória Estão contados Eu lembro de uma paciente Que desceu lá do segundo andar Porque a escada era bem na frente Da nossa mesa E ela desceu assim Tipo com a boca meio manchada E ela estava sozinha Com o Roger lá em cima Então a primeira vez Que eu vi Eu achei estranho Mas não falei nada Era tipo A gente se comunicava Pelo olhar Que alguma coisa Estava acontecendo Era o sonho De consumo De qualquer mulher Que queria ser mãe Então assim Não era qualquer profissional Que nós estamos falando Sabe Não sobrava ali A menor possibilidade Daquilo dar errado Em virtude do diagnóstico Da minha trompa Ali também ficou condicionado Que eu tiraria Minhas trompas Dez dias depois Da minha cirurgia Eu já estava bem E eu fui Lá na clínica Do Roger Tirar os pontos Do umbigo Da cirurgia Eu cheguei lá Eu fui atendida Por um assistente E na hora de tirar Sangrou O meu umbigo Doeu E aí eu saí Quando eu estou saindo Eu passo na frente Da sala Que era a sala do Roger Ele falou O que aconteceu O que você está chorando Eu falei Olha eu fui tirar os pontos Ele sangrou Doeu muito E ele me abraçou Eu achei normal Eu sou uma paciente Num pós-operatório Estou emotiva Aí ele pegou E me tirou Assim da posição Da visão da porta E me encostou na parede E aí ele veio Para me beijar Na boca Quando ele fez isso Eu empurrei ele Eu estava de batom Eu sujei o jaleco dele Assim Eu lembro E saí Aí que eu saí chorando Mesmo Eu vi que algo estava errado E mesmo assim Eu não consegui identificar Ou deixar de vê-lo Como o senhor da fertilização O senhor grande médico Então assim Então assim Aquele episódio Que aconteceu comigo De ele tentar me beijar Foi ficando Para trás Comecei a fazer o tratamento E assim Era o grande momento De coleta dos ovos Para fertilizar Tinha que o marido ir junto Para poder fazer a coleta Dos espermatozoides Meu marido foi para outra sala E aquela coisa Vamos ter fé Vamos para cima Nós vamos ficar Vou ficar grávida logo Nessa primeira Já me deram um remedinho Para tomar Ele explicou Que esse remedinho Era para Para não contrair o útero Porque ele precisava Coletar os ovos E tal Essa coisa toda Beleza Quando eu acordei O Roger estava do meu lado E eu tive a sensação Que ele estava mexendo No meu corpo Nos meus seios Passando a mão em mim E dormi novamente Logo em seguida Eu acordei Ele não estava mais ali E eu pensei Isso é coisa da minha cabeça Porque ele tentou Me beijar lá atrás Eu fiquei com isso E estou associando A isso Fiquei quieta Era uma oportunidade única Eu estava assim Ao mesmo tempo Apavorada em ter que pagar Mas muito feliz De ter encontrado O grande salvador Da nossa vida Da nossa família Lembro exatamente da cena Porque eu cheguei junto Com meu marido E aí meu marido É encaminhado Para um lugar E eu fui encaminhada Para outro Era um centro cirúrgico mesmo Então você toma um sedativo Eu consegui enxergar Vi as pessoas Que estavam na sala Vi que ele estava Fiquei muito aliviada De ver que ele estava Porque puxa vida Eu não tinha visto ele Durante todo o tratamento Mas logo depois apaguei Dormi Não vi procedimento nenhum Quando eu acordei Abri o olho E já vi ele aqui Do meu lado Quando eu me dei conta Ele estava abraçado Em cima de mim Me dando parabéns Aí dali eu já achei esquisito Aí eu comecei a empurrar Eu tá, tá Obrigada Ele falou assim Para Para porque vai ser bom pra você E aí quando eu olho pro lado Ele tá sem calça E aí eu comecei a não entender mais nada Aí ele começa a abrir A minha roupa E começa A passar a mão E eu falo Para Eu só conseguia dizer Para, para, para Eu não tinha força Na verdade Eu entrei em pânico Eu queria empurrar Mas o braço ia E fazia assim Mas Alguém tentou entrar Ele saiu correndo A câmera aqui A porta do banheiro aqui E a porta de entrada Era aqui Eu tive uma reação De me jogar Para esse banheirinho E eu fui arrastando Aí a minha consciência Já tava voltando E eu só pensava assim Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer Se eu chegar e contar Tudo isso pro meu marido Ele vai quebrar Essa clínica inteira E quem é que vai acreditar nele? Quem eu sou? Né? Eu não sou ninguém O cara é médico Digito tantas estrelas É uma pessoa tão famosa Ninguém vai acreditar em mim Né? Eu vou deixar os embriões aqui Vou embora Então a minha cabeça Passava um filme E eu não sabia o que fazer Eu não sabia o que fazer Naquele momento Eu decidi não falar nada Eu só saí Desci as escadas correndo Peguei na mão do marido E ele falei Vamos embora Vamos embora Vamos embora agora Eu só queria sair dali de dentro Porque ali Quando eu entrei Era a casa do milagre Naquele momento Virou a casa do terror Não estava ali apenas um médico Estava ali uma espécie de Deus Eu recebi uma ligação De um advogado E ele me contou Que a mulher De um amigo dele Havia sido molestada Pelo médico Que era o Roger Avedon E esse homem Sendo enaltecido Acostou de acusar de mulheres 39 mulheres Contra um médico Ele é um criminoso Eu me arrependo De ter ido na clínica Desse monstro 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 Obrigado.